Salve, salve galera! Eu fui mais uma vez na área, dessa vez viemos direto aqui para a Pizzaria Fragoso, onde a gente vai contar pra você um pouco da história desse cara que é muito simpático, um pouco da história da pizza, nós vamos contar um pouco da trajetória desse rapaz, mas antes de falar de alegria, antes de falar de gastronomia, que é uma coisa que deixa a gente muito feliz, eu queria desejar a todos um feliz 2016, que vocês tenham um ano de muita paz, de muita saúde, de muita vitória, estamos começando mais um ano aqui na Multitv, canal 20 da NET, com o programa FUI, esse programa que só tem uma responsabilidade com você, que é te levar a entretenimento. A gente vai na ONG Viver, a gente salta de paraquedas, mais ou menos, porque eu tenho medo, a gente vem contar a história da pizza e o que a gente quer é que você seja muito feliz. Mas também quero me colocar solidário e desejar aí que rápido vocês se reestabeleçam, estou falando das famílias, para quem é londrinense sabe que as fortes chuvas desse início de janeiro, hoje é dia 11, nós estamos gravando hoje dia 11, choveu só ontem, dia 10, mais de 270 milímetros, para você que não entende como eu, coloca isso lá no Google, dá uma pesquisada, choveu mais do que o esperado para o mês inteiro de muita chuva em janeiro, choveu até ontem, dia 10. Então, muitos danos materiais, graças a Deus até agora não tivemos notícias de nenhuma vida perdida, com essas pequenas tragédias de deslizamento, enchentes, etc. Mas vamos ficar atentos aí, porque é um problema muito sério, um problema muito sério esse. Tomem cuidado, se você vê uma enxurrada, uma ponte submersa, que esteja com alagamento, não tente passar, não tente passar, você pode ser surpreendido por uma tromba da água, ou uma corredeira um pouco mais forte, você pode ter uma surpresa desagradável. Então, me coloca aí solidário, fique aí minhas orações, para que rapidamente todo mundo se reestabeleça. Então, voltamos a falar de coisa boa, de alegria, estamos aqui na Pizzaria Fragoso, e fui desafiado para contar para você a trajetória desse rapaz e fazer uma pizza. E assim vai ser feito. Roda o clipe, daqui a pouco a gente volta. Fragoso, obrigado por me receber na sua casa. Obrigado, eu que agradeço, Paulão. Fragoso, você tem uma história bacana, você já foi na Cloara, você já fez muita... Não, bacana é você. Obrigado mesmo, a gente gosta muito de ser recebido, principalmente numa casa familiar. Como você disse, você trabalha com seus filhos. Nossa família, meu filho, minha sócia, a Suzy, não pôde comparecer hoje, por motivo de uma viagem, né? Foi até a casa da sogra dela, por motivo de viagem, e não pôde comparecer. Mas a gente está aqui com a minha família, sociedade com a Suzy, estamos tocando muito bem, graças a Deus. Muito cliente, três anos e meio já, eu com 30 anos de trabalho. Exatamente, três anos e meio aqui na Fragoso. Mas você tem uma trajetória já de uma... tem uma bagagem de pizza. Em 79, eu vim do sítio e comecei em pizzaria no Casarão, posso falar, né? Pode, pode falar com você. Por aí vai, trabalhei em várias, três, quatro pizzarias das melhores da cidade. Para a última agora, eu trabalhei 20 anos e faz três anos e meio que a gente saiu para tocar para nós. Alugamos essa casa e fizemos uma reforma aqui e tal, e estão metendo pau. É isso que é o... Já fez muita pizza? Graças a Deus. Já inventou pizza? Mil pizzas por mês, inventamos um monte de pizza. É mesmo? Tem a pizza Chef Fragoso, pizza da casa, é sensacional, é um X tudo. Como é que você... Isso que eu ia perguntar, você sai em jornal, você vai na Cloara, você é um cara reconhecido, renomado aqui na área da pizzaria, você é um pizzaiolo conhecido aqui em Londrina. Graças a Deus. Qual que é o segredo? Porque a pizza, eu costumo dizer que até a pizza ruim é boa. Porque é difícil você pegar uma pizza que não seja boa, mas a sua é especial. A massa é sua? A massa é minha mesmo. Você que faz aqui, Paulão. Faz tudo. Inclusive, você vai fazer hoje, daqui a pouquinho você vai para a massa, tá? Vai preparar uma massa também. Mas eu nunca fiz. Bem louco. Você vai aprender rapidinho, fala. Na hora de rodar ela, gente, podia mostrar a nossa querida Aline? Mostra a Aline, faz favor. Vem cá, Aline, vem cá. Vem cá, ele trouxe, foi na fina da Cloara, não vai vir aqui comigo, por quê? Eu vou falar da Aline também, gente. Fala, o que você aprontou com a Aline? Não, quem trouxe você aqui hoje foi a Aline. Então, graças a Aline, muito obrigado, Aline. Que coisa, Aline. Você botou ela numa frinha, Fragoso. A Aline que trouxe você para cá. Então, veja só, aonde que eu vou chegando? Eu vou encontrando amigos bons como você, pessoas da reportagem, da televisão, tá certo? Através de pessoas boas, queridas, como a Aline também. E ela fez pizza? Ela fez pizza, está ali, a foto a gente mostra. Vamos mostrar agora, vem cá. Vem cá, vamos mostrar agora. Vem cá, Fragoso. Vem cá, Chima. Anda aqui. Vem cá, você estava na Cloara falando sobre pizza. Sim, estava falando sobre pizza, fazendo pizza lá no balcão. E aí você foi lá e botou a Aline na massa, pegou a mão na massa. Catei a Aline lá e falou, vem cá, Aline. Ela falou assim, ah, eu não sei fazer pizza. Eu falei, sabe sim, eu também não sei, eu estou aprendendo. Vem para cá. E ela veio com a maior alegria de vir para poder participar também. E está aí, ó. As fotos que a gente tirou, a gente não deixa mentir, tá certo? Fragoso, nessas idas e vindas suas em todas essas pizzas. Certo, são vários lugares a Aline está ali, ó. Olha a Aline catando presunto, fazendo a pizza dela, né? Do jeito dela saiu muito bem, parabéns. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Muita coisa evolui na gastronomia, né? Evolui. As coisas evoluem, mudam, às vezes mudam até a maneira de fazer e etc. Você é mais tradicionalista ou essas coisas evoluem também? Sabores? Existem aquelas pizzas tradicionais que não saem nunca, né? Por exemplo, essa daqui deve ser uma meia napolitana. Qual que é essa aqui? Napolitana e meia calabresa cebolada. Isso aqui é uma pizza tradicionalíssima, né? Todo dia sai. Isso aí não tem jeito. As crianças gostam, os adultos gostam. A pizza que sai é quase que a principal da casa que vende mais, né? Mas você evoluiu também ao passar desses 30 anos? Evolui bastante também. É mesmo? Aprendi bastante, aprendi com as pessoas. Eu participei de várias reuniões também, para lá e para cá. Já trabalhei em outras pizzarias também, né? Então a gente vai adquirindo mais conhecimento, tá certo? E a gente vai inventando também uma história assim. A pizza tem uma história. Pizza é simples, mas dá para inventar um monte de coisa em cima disso. Pizza tal, pizza tal, pizza tal, você vai pôr no nome e vai... Fala uma aí que a galera que vem aqui na Fragoso pode comer, que você que implantou no cardápio, você fala assim, essa eu acertei. Porque deve ter umas coisas que ficam ruins também. Por exemplo, eu por exemplo, se eu fosse pizzaiolo, eu ia inventar uma pizza de, sei lá, moranga com carne seca. Pode ser que não fique boa. Aí a gente tira do cardápio. Mas aquela que você falou assim, não, essa aqui eu acertei, essa aqui eu vou patentear. Carne seca com catupiry e cebola. Eu inventei ela do meu modo e saiu muito bem. Saiu boa? Tendo bem saída. Temos ela aí e a gente está feliz. E tem a outra também, a chefe Fragoso, que é a da casa, a principal. Bolei ela também por causa do meu nome. Inventou? Por causa do meu sobrenome, Fragoso. Eu inventei e fui juntando tantos ingredientes que a gente chama hoje ela de X-tudo. X-tudo. É, vai um monte de coisa. Não, não fala ainda. Não fala ainda. Não fala ainda, porque senão... Não, não fala ainda. Nós vamos falar dela lá dentro e eu preciso chamar uma intervala comercial, porque eu não mando nada nesse programa, tá? Quem manda é aquela polaca ali. Na verdade, muita gente manda em mim. Mas eu sou, eu sou, eu sou, eu sou rebelde. Mas foi mandado pela Aline. Eu sou rebelde e eu não cumpro ordem de ninguém, tá? Ninguém manda em mim. Então daqui a pouco a gente volta. Rápido intervalo comercial.